Beleza, Manu Hugo. Hoje eu te chamei aqui, velho, pra gente fazer uma caça ao item aqui no Minecraft, mano. Caraca, mano. Você já sabe que vai perder, né? Você já sabe, né? Eita, mano. Da última vez que você... É, da última vez que você veio aqui. Mano, as duas últimas vezes que eu vim aqui eu ganhei. Ah, mano. Não, não, não. Mas é... Dessa vez eu vou ganhar, mano. Não é possível. Então, beleza. Quero saber. Então, ó. Vai ser aí... A gente vai jogando aqui e quem completar mais pontos craftado... Pode ser craftar, achar. Enfim, a gente vai ver o item aleatório. São itens diferentes, um pra cada um. E bora lá, mano. Amorou, vambora. Beleza, então, mano. Ó, aqui veio uma trapdoor de eucalipto, velho. Mano, aqui veio uma vidração rosa, velho. Mano, o seu tá mais fácil. O seu tá muito mais fácil, velho. É, se eu encontrar eucalipto, né? Caraca, meu, meu, meu. É, é, é. Tá, eu acho... Eu acho, assim, sinceramente, que dessa primeira rodada, Super Rugão vai ganhar, mano. Aí, mano, o cara já tá... Ó, mano, ó. Ele já tá começando a respeitar e chamando de Super Rugão, velho. Ih, mano. Eu tenho que respeitar, né? Porque... Nossa, tem duas vilonas aqui, mano. Que isso? Eu tô vendo que essas vilas aqui de longe aqui, velho. Você tá doido, mano. É, eu nem vou pegar nada na vila, porque não adianta. Eu quero caçar um bioma agora, mano. Eu vou pegar pão, né? Olha, eu não queria te ajudar, não. Mas eu acho que se fosse mais pra lá, você ia achar, velho, velho. Nem pra te ajudar, eu tô aqui te dando ajuda, é. Ah, eu vou indo em direção àquela caça lá, ver se eu atravesso ela. Porque o problema é que, tipo, madeira de eucalipto só tem no bioma de eucalipto, mano. Então, vai ser complicado, velho. Mas vamos ver se eu consigo... Ixi, eu vou aqui, eu vou aqui. Ai, ai, ai. Eita, mano. Se você achar um perdido, se você achar um perdido, vai dar bom, seu. Confio, confio, confio. Deixa eu dar uma pensada. Aqui é só jungle, né, mano? É deserto e tem madeira da jungle, mas, tipo, não tem nenhum eucalipto aqui. E já pensou em trocar com os village? Eu acho que não tem eucalipto. Não tem como conseguir eucalipto, mano. Você tem que andar, hein, velho. Eu vou ter, mano. O seu aí, velho, até que é fácil, né? Você tá no deserto e tal. Mano, mas eu tenho que conseguir um corante rosa já pra eu pensar nisso já. Ah, mas o corante rosa é fácil, velho. Mano. Facilho, mano. Beleza, beleza. Pera aí, deixa eu ver como é que eu faço pra conseguir um corante rosa que eu não sei. Corante rosa é vermelho e branco, né? Mano, não sei, velho. Não sei, mano. Não sei. Eu vou tentar conseguir o vidro primeiro, tá ligado? Eu vou descer aqui, vou tentar conseguir o vidro primeiro e depois eu vou atrás do corante. Uma coisa de cada vez. Tá certo, mano. Eu só tenho que conseguir madeira. Se eu achar madeira, acabou pra você, mano. Mano, pior que esse desafio na hora que falou que era trapdoor, eu falei assim, mano, perdi, velho. Mas o bom é que não tem bioma aqui perto, velho. Mano, mano, não sei o que é muito difícil, velho. Tá, ali tem... Ô, louco, tem um portalzinho abandonado ali, papapá. Tá, aqui tem mais savana. Mano, onde... Geléia, geléia, pensa onde tem madeira de eucalipto, velho. Mano, madeira de eucalipto não é tão difícil de achar assim, velho. É, velho. Não é tão difícil. A gente já cansou de achar madeira assim, velho. Ah, velho, mas só tem no bioma de eucalipto, velho. Não existe em outro lugar nenhum. Tem o bioma de savana ali atrás, Alisson. Você devia ter ido pra lá, não pelo deserto, velho. Não, mas eu tô passando... Eu já passei por três biomas aqui, velho. Passei pela savana, pelo deserto e pela... Por outra savana. Misericórdia. Mano, eu tô vendo um monte de creeper já, Algão. Meu Deus do céu. Já tá de noite já? Já, mano. Caraca, mano. Mano, nem vi que ficou de noite, velho. Eu não tive nem espada primeiro até agora. Calma, calma. Encontrei uma planície. Perto da planície tem mais chance, gente. É ilusão, velho. É ilusão, é ilusão, é ilusão. Para, para. Sai daí, velho. Mano, galera. É errado eu torcer pra um creeper explodir perto de você? Não. Só vamos, mano. Meu Deus, tá cheio de bicho. Ah, não, velho. Boa, é isso aí. Ah, funcionou, mano. Essa torcida aí, velho. Calma, vambora. Deixa eu correr aqui. Tá, tá cheio de bicho, mano. Nem ferrando. Você achou? Não sei, velho. Eu achei uma... Ele achou. Eu achei uma planície. Eu achei uma planície. Agora, se vai ter o negócio perto da planície, aí é outra questão mais avançada, né, meu querido? Certeza que você achou. Deixa eu ver. Beleza. Pera aí. Ah, mano. Para, velho. Eu ainda... Não, de brindinho eu vou morrer ainda. Caraca, eu vou morrer. Ai, velho, galera. Conseguimos aqui, mano, ganhar a primeira rodada do vídeo, velho. Beleza, mano. Próxima rodada aqui, velho. O que que apareceu aí pra você? Picareta de madeira, pra você. Ah, não, velho. Escada de pedra. Ah, mano. Para. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Pra nós dois. Ah, você só tem que captar uma picareta de madeira, mano. Eu vou deixar você até na frente, pode? Mano, eu vou te atrapalhar, velho. Que isso, mano? Ah, não, mano. Eu já fiz o seu objetivo aqui, ó, velho. Não, não. Vai, completa ele aí. Eu tenho que assistir aqui, ó. Ah, não, mano. Puxa. Pera aí. Pera aí que eu vou dar um diitinho. O cara vai ficar me iludindo aí, ó. Não, não. Pode tranquilo aí. Pode tranquilo aí. Sem pressa, sem pressa. Sem pressa, mano. Sem pressa. Pode ficar tranquilo. Sem pressa? Calma, 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 calma. Eu tô chegando. Sem pressa, Gão. Caraca, na hora que eu vi a pedra sair correndo, misericórdia. Não tem nem graça, mano. Eu ia ter que esquentar ainda, mano. Por quê? A sua pedra não era a escada de pedra normal, não? Pedra lisa, pedra lisa. Ah, pedra lisa. Eu achei que era de pedregudo, velho. Por isso que eu saí correndo, né? Se eu soubesse, eu tinha deixado mais tempo aí. Beleza, Gão. O que que apareceu aí pra você, mano? Mano, apareceu aqui aquele carrinho. Sabe aquele carrinho de mineração? Sei, sei. O que aconteceu? Apareceu aqui, mano, lã cinza. Lã cinza? É, velho. Vamos? Ah, mano, tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Ah, mano, depende do que é fácil, né? Eu tenho que encontrar ou uma ovelha cinza ou uma tinta de lula e tal. Não é tão fácil, tá fácil. Aqui costuma ter ovelha? Não costuma, não? Eu não sei, mano. Essa floresta é muito fechada. Eu nunca encontrei bicho aqui. Tá, beleza. Nunca encontrei exagero, né, mas... Então, né? Tá. Beleza, beleza. Eu vou descer aqui já, mano. Eu vou descer aqui com o meu carrinho com baú. Esqueci de falar do baú. Ah, verdade. Tenho o carrinho com baú, mano. É, bem de boa pra fazer, mano. Bem de boa pra fazer. Relaxa que Supergonha já tá no processo já. Ai, 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 velho. Tá, gente. Eu vou ter que encontrar... Mano, eu não sei se vai dar, velho. Eu já tô aqui com a lã. Só que ela tem que ser cinza. E lã cinza, não sei se vocês sabem, mas usa corante branco e preto. Mano, mas já tá com a lã já, velho? A lã sim, mas... Eu preciso encontrar a lula. Mano, mesmo assim, a lula é muito fácil. Qualquer rio você vai achar uma lula. E eu preciso encontrar corante branco. Tá, corante branco já é um problema. Corante branco já é um probleminha. Vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus, velho. Não é qualquer riozinho que tem lula, velho. Não é qualquer riozinho que tem lula. Ah, um riozinho mais ou menos gigante. Não, não tão grande tem. Tem, tem sim, tem sim. O problema é que eu tô numa floresta densa pra caramba. E não tem... Opa. Ah lá, ele achou. Ó. Não, não, não. É um riozinho, mas não tem lula. É pequenininho. É pequitim, mano. Vambora, velho. Ah, mano, eu vou perder, velho. Vai não, mano. Eu tenho que encontrar ferro ainda. Vai não. Eu tenho que encontrar ferro ainda. Ah, ferro é a coisa mais fácil do Minecraft, ô... Eu tô na camada 38, eu não achei um ferro até agora. Ah, se você não for numa caverna, você não vai achar mesmo. Ah, mas eu não vou colocar na caverna. Talvez procurar uma caverna, isso é um problema. Eu não vou falar nada, eu não vou falar nada. Eu vou seguir aqui, tá um a um. Vamos ver quem vai desenrolar essa, mano. Peraí, moço. Vamos lá. Ah lá, ele achou, mano. Ele achou, velho. Eu tô fazendo craft, mano. Não, mano. Pior que eu não achei, não. Ó, fazer aqui, beleza. Tá. Aí. Deu bom, família. Que isso? Deu bom, família. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Boa, 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 boa. Corre, corre, corre. Ah, não. Peraí, peraí, peraí. Tomara que pareça um mob aí. Pode desejar isso de novo. Ai, velho. Será que pode desejar isso de novo? Apareceu uma vidinha. Nossa, mano. Um cintinho que eu preciso. Não, 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 não. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar. Vigil, mano. Não. Vigil, velho. Não. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Puta, puta. Para com isso. Peraí, peraí, peraí. Aqui, pega a metade aqui e usa a cabeça. Peraí. Peraí, 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 peraí. Ai, peraí. Gente, não tem, mano. Não tem. Opa, olha o chat, olha o chat, olha o chat. Não, 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 não. Falta só dois ferros, só dois ferros, só dois ferros, só dois ferros. Opa, opa, opa. Opa, opa. Boa, consegui, consegui. Ah, não, velho. Nossa, mano. Eu fiquei pego no corante branco, velho. Sério? Uhum. Caraca, mas você chegou a conseguir? Não, não consegui. Nem uma flor, nem um esqueleto, nem nada, velho. Mano. Meu Deus do céu, velho. De boa, de boa, mano, de boa. Essa aqui, a minha foi mais ou menos, não foi tão difícil não, só foi mais. Beleza, Hugão. O que que veio pra você nessa rodada aí, mano? Mano, meu pai de ouro, velho. Pai de ouro, velho. Vambora então, mano. Vambora. O meu veio vidro tingido de cinza, galera. Mano. De novo esse cinza, maldito, velho. Agora que eu lembrei. Ah, não, mano. Tô morto, velho. Mano, sabe o que acabou? Se eu conseguir achar aquela dungeon. Sabe aquela dungeon que fica na jungle? Sim. Mano, se eu conseguir achar ela, vai ser bom. Tá, o que que é o seu mesmo? Ah, é o quê? É pá de ouro, porque se eu conseguir aquela dungeonzinha da jungle, ela vem com ouro lá dentro aí. Meu Deus, lá também pode ter esqueleto, né, pra mim. Ai, ai, ai. Pode ter ouço também, né? Ai, ai, ai. Aí temos uma disputa, né? Você vem na mesma direção aqui, ou será que eu posso atrapalhar? Eita, são regras? Tem regras nesse trem? Regras, são regras. Aqueles caras regras, não existe. Posso fazer qualquer coisa. Tá, vamos aí, vamos lá, gente. Ó, beleza. Consegui, tá ligado? Pensou? Não brinca, mano, não brinca, mano, não brinca. Que eu tô preferindo tentar achar modanjo, acho que vai ser mais fácil. Mais fácil do que... O que que... Ah, é pá de ouro, beleza. Não é pá de ouro, não é pá de ouro. Pra mim, descer minerando vai ser... Vai dar trabalho, vai dar trabalho. Tem que fazer caixa de ferro. Sete, oito, beleza. Mano, o que você tá contando? Para de contar, só. O cara fica nervoso. Eu tô nervoso, para de contar. Pera aí, mano. Galera, vai dar bom esse aqui, mano. Vai dar bom pra gente, velho. Ó. Não, mano. O problema é que tem queimar oito negócio desse, velho. Bárbara, né? Barbaridade. O cara fica zoando o meu sotaque, mano. Que abuso. Mano, o pessoal também fica zoando o meu sotaque, porque eu sou de mina, né? Vai, sou. Vai, sou. Vai, sou. Pão de queijo. O pessoal fica zoando. Tá, vamos lá. Vou jogar um pouco pra cá. Peguei o popopó. Beleza. Eita, o cara já viu o chat e ficou nervoso. Calma, deixa eu pegar dois bambuzinhos aqui para fazer um graveto. Boa. Perfeito, mano. Perfeito. Perfeito. Boa. Tá, tá feito a parte demorada. Agora é a parte chata. Não, não sei. Qual que será a parte demorada? Ixi, aí você vai ter que descobrir, Gal. Ó. Será? Peixe. Tem chance, mano. Não sei. Acho que é só no Bedrock, né, Hugo? Que peixe dropa bone meal, né? É. Acho que é só. Aqui não. Aqui eu nunca vi, não. Perfeito? Mano, não sei. Porque aqui eu nunca vi peixe dropa no bone meal, não, velho. É, velho. Acho que é só no Bedrock, mano. Ou não, mano. Não, não. Acho que não. Acho que não. Fiz um vídeo de 10 farms. Não. Não consesta. Calma aí, peixinhos. Ai, ai, vem o peixinho. Não, mano. É só o osso, velho. Confia. Vem cá, peixinho. Acho que parece que é nem tentar, mano. É perco de tempo. Por favor, peixinho. Tem tanto peixinho aqui, velho. Só que é tipo 5%, sabe? Ah, não. Então tô tranquilo. Pode continuar perdendo seu tempo aí. Tô tranquilo. Ah, não, velho. Não tinha. Não, não. Eu matei todos os peixes e não dropou nada. Vambora, vambora, vambora. Ai, quase cai. Ai, 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 ai. Pera aí, pera aí. Ih, pera aí, pera aí, pera aí, ué. O que foi, o que foi, o que foi? Pode jogar que é bom demais? Ah, não, velho. Ô, Trembão. Acho que eu achei boa solução. Nada bom, nada, não, mano. Ai, mano. Caraca, deu muito bom, velho. Não deu não, não deu não. Nossa, atenção para o chat. Atenção para o chat. Não, 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 não. Para, 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 para. Para de brincar. Não vale brincar, não vale. Não, pior que eu não tô brincando, não, viu, velho. Isso é uma verdade mesmo. Não vale... Mano, achei coisa melhor. Caraca, mano. Vem, 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 vem. Peixinho, peixinho. Pelo amor de Deus, peixinho. É você, é você. 5%, mega seno. Não! É você. Não! Eu costumo dizer que dentro de mina costuma ter ouro, né? É verdade? Ah, velho, agora chove não abandonou nada, mano. Tá, beleza. Caraca, velho, cadê esses peixes, mano? Cadê esses ouro, velho? Velho, galera, esse aqui tá acirrado pelo que eu tô vendo, mano. Tô vendo, não. Não tô vendo a tela do Hugo, tá? Ó. Tem que deixar claro, né? Se não... Beleza, peraí. Mano, apreceu um negócio no chat e fiquei até com medo. Não, peraí. Peraí, 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 peraí. Esse grito aí. É o quê? Não! 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 Nossa, gente! O negócio mudou bem na hora que eu cliquei, velho. Eu não acredito. Não, mano. Que azar, velho. Que azar, que azar, que azar. Calma, 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 calma. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, não. Vai dar errado, vai dar errado, pô. Nossa, gente! Que burro que eu sou, velho. Nossa, eu nunca mais vou jogar isso aqui, velho. Depois dessa eu vou desinstalar no Minecraft, última vez. Existe um vídeo no canal. Nossa, mano. E o pior é que, tipo assim, eu tô perdendo... Nossa senhora, gente! Não, não, não. Não faz isso, não faz isso. Calma, galera. Eu... Bah! Estou a caminha. Estou a caminha. Estou a caminha. Caminha do quê, Hugo? Estou a caminha do que eu preciso, mano. Ferrou, velho. Não, não, não. Não ferrou nada, não ferrou nada. Não ferrou assim. Não ferrou nada. Vai! Tinha de ferro. Boa. Vai, 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 vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Calma. Não. Pera aí. Calma, 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 calma. Foi, 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 foi. Só de um baúzinho. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Vai queimar aqui, vai queimar aqui. Só de um baú com ouro, velho. Um ourozinho. Um ouro. Mano, que isso? Eu achei diamante, mas eu achei ouro. Quê? Como assim, velho? Ah, moleque! Aff, mano. Caraca, velho. Do nada brotou um esqueleto na minha frente aqui na selva, velho. Do nada. Mentira, mano. Caraca, velho. Eu achei a mina abandonada, eu falei, ganhei, velho. Nossa, mano. O cara achou até diamante, velho. Não achou ouro, mano. Mano, que rodada tensa é essa, hein, gente? Meu Deus do céu, mano. Mano, se fosse pá de diamante, eu tinha ganhado. Se fosse pá de diamante, eu tinha ganhado. Se fosse qualquer coisa, mano. Mas você não ganhou, velho. Beleza, mano. Negócio é o seguinte. Caiu aqui pra mim basalto, velho. Mano, pra mim foi peitoral de ouro, velho. Peitoral de ouro, cara. De novo coisa de ouro, mano. Vambora, velho. Vambora. Bora, bora, bora. Nossa, mano. Cara, eu vou ter que ir pro Nether, velho. Fica tranquilo. Mano, eu vou ter que achar ouro, cara. Eu vou ter que achar ouro. Achar ouro, mano. Ah, você pode ir pro Nether também, né? É, mano. É uma boa, né? Tipo assim, na hora que você fazer o portal, se você quiser lançar as coisas danadas no chat pra mim, assim. Ixi. Olha o cara, mano. Senão talvez eu te siga, assim, sem que você perceba, né? É. Fiquei 100 dias escondido atrás do meu amigo e ele não me viu. Então. Você tá doido. Tá, peraí. Bora, vambora. Ah, já, a gente teve a mesma ideia. Pode sair. Ixi. Tchau. Ixi, velho. Não, vem pra cá. Não, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, o pior é que eu não posso interferir na tua... Não posso fazer tu morrer. Eu só tenho que... Ah, peguei! Não. Aff, velho. Ai, velho. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Aff, mano. Caraca, porque esses ferros aí vai ser, tipo, mano... Vai ser o ferro que eu vou te dar pro Nether. Vai, mano. Vai, velho. E eu preciso de Basalto. Então é bem tranquilo. Se eu conseguir chegar no Nether, eu acho o Basalto. O problema é chegar... Agora só falta o Rio de Lava, tecnicamente, né, mano? Ah, velho. Tá, peraí. Já ganhou já, mano. Já ganhou já. Mano, já ganhou já. O Baldi já te levou pro Nether. Ele vem dizendo automático já, velho. Calma. Vamos lá, vamos lá. Peraí. Ah, velho. Eu nunca consigo cascalho, mano. Hum. Já tem essa vantagem ainda, hein? Não, nunca consigo cascalho, não. Nunca consigo flint. Cascalho, eu acho. Ó, mas se tem um cascalho, a frente é de boa. É, velho. Tá. A frente é de boa. Beleza. Ixi, vamos ver o... Já pensei que eu já achei o negócio. Ixi. Mano, ó. Vamos fazer o seguinte. Você me passa o coordenado do portal. Ixi, eu fui... Ó, eu fui na direção do sol. Cadê o sol? Mas tá chovendo. Você tem que lembrar onde é que tava o sol. Ah, mano. Tá chovendo, velho. Não, mas eu não achei o negócio pra suportar ainda, mano. Mas eu tô indo na direção do sol. Se caso por algum... Na direção do sol, não. Na direção do deserto. Achei, achei. Chegou aí, ó. Achou o quê? O quê? Nada? Choro? Não, eu... Não tinha nada, não. Não tinha nada. Estou tranquilo, cara. Estou tranquilo. Tá tranquilo, velho? Tá tranquilo? Estou tranquilo, mano. Como é que vai a família? Ah, mano. Tá bem, graças a Deus. Eita. Mano, basalto, eu poderia... Se eu encontrasse um gelo e uma lava, eu poderia fazer aqui no mundo normal mesmo, mano. Eu nem sei qual que é crafting passalto. Não, não é crafting. Ele é encontrado no Nether. Mas tipo assim, acho que... O quê? Mano, eu não vou falar não. O que foi? Não, pera aí. Eu vou fazer primeiro e depois eu te falo. Ixi. O que o cara vai inventar, velho? Cadê? Opa! Meu Deus, eu tô vendo o negócio. Sai, sai, sai. Sai que eu cheguei primeiro. Ah, não, velho. Não, não é aquilo. Não é possível. Eu não tô vendo ele lá, mano. Mano, eu achei uma pirâmide, velho. Ah, uma pirâmide. Beleza, mano. Eu tô ferrado aqui, porque eu tenho meio que o que eu preciso, entre aspas. Eu vou tentar ir lá, gente. Eu acho que lá vai ser uma... Não vai dar, mano. Não vai dar. Não vai dar, velho. Ai, meu Deus. Olha o tanto de bicho aqui, velho. Deu ruim. Não morreu. Não morre, não morre, não morre. Não, 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 não. Não! 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 Eu acho que alguém tá morrendo. Eu acho que alguém tá morrendo. Ah, não, velho. De noite, no deserto, na chuva. Bah! 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 Ah, não, velho. Olha isso, mano. Peraí, boa. Cheguei. Calma aí, velho. Não vai dar isso aqui. Não vai dar isso aqui. O que é o portalzinho? É que eu tenho que fazer o portal, só que é na lava. Ele tá cheio de esqueleto me atirando na lava. Entendeu? Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Corre, corre, corre. Ai, deu ruim. Morri, morri. Morri muito. Nossa, o deserto tá cheio de bichos. Então, velho. Morri. Opa, calma, 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 gente. Calma, aqui vai dar, aqui vai dar. Ó, calma. Ai, meu Deus, faltou bloco. Uh, garotinho. Nossa, eu achei tudo que o Hugo precisa aqui, velho. Mentira. Não, deixa pra mim... Não, 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 não. Calma, 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 calma. Vem cá, vem, cá, vem, cá, vem, cá, vem. Calma, eu vou fazer um negócio aqui, gente, pra facilitar. Ó, isso aqui quebrou bem mais rápido, mano. Maldito deserto, velho. Mano, tá cheio de mob, eu vou morrer. Calma aí, deixa eu fechar 28. Boa. Beleza. Você escolheu alguma coisa aí perto? Não. Cadê você, velho? Você fosse portal onde, mano? Eu? Eu não... Portal? Pra que portal, mano? Calma, tá tudo errado isso aqui, gente. Não vai dar. Peraí, peraí que eu tô chegando, mano. Não é possível, velho. Calma, eu vou tentar usar esse aqui que já tá feito, mano. Cara, eu ainda tenho esperança de conseguir achar aquelas... Eu esqueci o nome, aquelas estruturas, sabe? Qual estrutura, mano? É estrutura que tem um bloco de ouro, poxa. Tipo, de Brunelha, tá ligado? Ah, eu vou morrer! Você tá no deserto ainda? Eu tô, mano. Eu tô. Eu tô me dando muito mal aqui, velho. Eu vou desesperar. Opa, achei mais uma pirâmide. Que? Ganhei. Ganhou? Peraí, peraí. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Pensa, 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 pensa. Peraí, calma. Desespera não, mano. Calma. Calma, ele não pode deixar aqui. Peraí, mano. Não desespera. Quase, quase que eu entrego tudo de bandeja com o meu desespero. Meu amigo do céu. O que você falou que você ganhou, mano? Nada, eu não ganhei nada, não. Ah, eu tô nervoso, mano. Ah, não, velho. Tem um filhotinho aqui atrás de mim, mano. O de zumbi? É. Mano, eu tenho um ódio desse bicho. Calma, calma. Oh, fala que tem um ferrozinho aqui. Boa. Calma. 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 Não, zumbizinho! Vamos com calma, vamos com calma. Olha o chat. Hã? Que? Olha o chat. Tá, mas diamante é uma coisa, agora. Ganhei. Não, não ganhou, mano. Para, 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 para. Fiz, boa. Não, 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 não. Para, para, para. Eu tô fazendo... Ganhei, ganhei. Não, não, não. Ó, ó. Vamos lá. Não, 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 não. Boa, 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 zumbizão. É isso, mano. Meu Deus, velho. Vamos, 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 vamos. Tá. Então, eu queria falar com você não, viu? Mas... Vamos, 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 vamos. Agora o negócio é fácil, hein? Calma. Agora... Ah, mano, agora... Nossa, eu nunca dou essa sorte. Eu nunca. Eu sempre... Ah, não, velho. Eu não acredito. Eu não acredito, Gão. Nether. Só que eu dei o azar. Eu sempre nasço no bioma de basalto, mano. Eu sempre. Da única vez... Ai, tá lá, tá lá, tá lá. Calma. Agora eu tenho que... Não, não tem como fazer nada aqui, velho. Opa, bloquinho de ouro é você. Bloco de ouro é você, bloco de ouro. Mano, será que eu morro aqui, velho? Eu morro, certeza, mano. Hugo, será que eu me jogo, mano? Acho que eu vou morrer. Nossa, o negócio tá com maldição. Maldição? Quase que eu morro. Ai, mano, me ajuda. Tô nervoso. Ei. Tá, agora ferrou tudo. Opa. Calma aí, velho. Calma aí, mano. Ah, velho. Eu perdi toda a linha de raciocínio agora, velho. Não! Ah, não, velho. Ai, mano, já caiu, velho. Ah, não, velho. Não acredito. Cara, mano. Ah, velho. Tava dois metros do negócio, Hugo. Você vai ter que voltar pro portal. Eu vou, mano. Aff, mano. Eu só não craftei o petróleo de ouro porque eu não quis. Quer falar de você, não, viu? Não, não. Nada, velho. Você nem encontrou o ouro ainda. Para, mano. Eu vou te engajar esse portal. Vou ficar esperando o celular. É o quê? Eu vou encontrar esse portal. Vou ficar esperando o celular. O cara tá blefando, mano. O cara tá blefando. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não é verdade. Não, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá. Eu vou ficar... Meu Deus, ainda eu tô gastando tudo em minhas madeiras, velho. Que burro. Mano, eu tenho muito que te agachar esse portal, velho. Eu tenho certeza que tá no deserto, mano. Eu tenho certeza que tá no deserto. Esse portal não tá no deserto? Tá no deserto, né? Tá no bioma de gelo, mano. Mentira. Eu tenho nem bioma de gelo aqui perto. Eu tenho nem bioma de gelo aqui. Não, 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 não. Ih, galera. Olha ele lá. Você não tá me vendo, mano? Mano. Onde você tá? Vamos lá. Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Eu? Nem sei, mano. Ó. Ali eu achei. Achou o quê? Eu sei aqui, ó. Achou? Achei, ó. Vai pra trás. Tô vendo, mano. Tô vendo. Será que eu tô blefando? Falando a verdade. Boa. Até que ficou de dia. Mano, para, velho. Eu quero muito te achar, cara. Tá, tô vivo, tô vivo. Você foi a moneda de novo? Mano. Peraí que eu tô caçando. Eu faço questão. Eu vou conseguir achar. Errou! Não! Não acredito! Como assim, velho? Ai, mano. Já lhe apresentou nadar na lava. Isso é desespero. Meu Deus. Eu só... Ah, mano. Alguém me ensina a nadar na lava, velho? Sem morrer. Mano, só com poção. Não tem como, não. Ah, não, mano. Era só dar um pulo, velho. Eu não queria gastar minha vida. Eu não vim perder a vida inteira. Boa. Mano, tá de noite ainda? Tá, mano. Caraca, eu jurava que já tinha amanhecido, velho. Porque tava chovendo. Opa! Achei o gelé. Agora é só seguir ele, velho. Achou o gelé. Achei, gelé. Achei. Só seguir. Gelé tá onde, exatamente? Mano, você tá no deserto, velho. Hã? No deserto. Você nem tá me vendo, mano. Tô, tô, tô te vendo. Tô te vendo, tô te vendo. Não tá não, mano. Não tá não. Vai caçar seu item. É, mano. A real que olha aqui, olha aqui, olha aqui. Oba. Mano, caraca, ele fez um portalzinho bem pertinho, mano. Mano, você não vai fazer trepe pra mim, né? Não vai? Eu não permito, mano. Ah, não, velho. Eu vou ficar pegando fogo agora. Não, não é possível. Ai, laguei. Ah, mano. Aff. Aff, mano, laguei, velho. E você tá perto do basal do jantar, não? Mano, só tem uma floresta distorcida e um bioma vermelho, velho. Eita, mano. Eu vou ir pro nether aí, pegar uns urinhos pra mim, né? Aproveitar que eu já achei o portal. Tô com a brilha de diamante. A brilha de diamante costuma ser boa, né? Não sei, mano. Essas coisinhas eu não gosto. Não, brilha de diamante. Netherzinho, cheio de ouro. Costuma ser bom, geralmente, isso aí. Queria falar pra você, velho. Costuma. Então, costuma ser bom. Tá, você realmente já tem os itens pra fazer? É, eu tenho, eu tenho. Você tem? Tenho, eu já tenho o peitoral agora. Não, mas, ué, você não apareceu aqui no chat? Pera aí, pera aí que eu vou fazer aparecer no chat. Pera aí. Não, apareceu assim, ó. Ah, olha lá, olha lá, velho. Isso pode, mano. Ué, velho, o negócio é quem ganhar aparece ali, mano. Ué. Eita, mano. Ixi, o cara ficou escondendo. Ixi, galera. Mano, ó, eu não sei. Faltava uma barrinha. Faltava uma barrinha de ouro. Ah, faltava? Eu tinha que ir pro nether. Faltava uma barrinha de ouro. Ah, tá. Achei que você tava, tava... Enfim, gente. Esse foi o vídeo, mano. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve aqui no canal. Faça alguma dúvida. Não tem nem a inscrição também. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.